Vaza na internet a segunda versão do último capítulo de Pantanal. Filó vê o Zé Leôncio vestido como o velho do rio e em seguida ele desaparece. Filó conta pra Jove e eles acreditam que o Zé pode estar vivo. É nesse momento que os dois decidem abrir o caixão do Zé Leôncio pra ver o que tem dentro. Quando eles abrirem o caixão vão levar o maior susto de suas vidas. Filó vai gritar. Minha Virgem Santíssima, isso não pode ser real. Tudo poderá acontecer depois que Filó encontrar José Leôncio sem vida e com o quadro do velho joventino em suas mãos. Todos na fazenda ficam com o coração partido pela perda do rei do gado. E dão a ele um dos velórios mais emocionantes de todo o Pantanal. O caixão de José Leôncio é colocado em cima da chalana e os filhos tocam o berrante em homenagem ao pai. Momentos se passam e em todos eles Filó continua inconformada com a perda do grande amor de sua vida logo após o seu casamento. A mãe de Tadeu vai até a parte de fora da fazenda e começa a olhar para o horizonte, quando de repente enxerga o velho do rio, agora José Leôncio. Em choque, Filó sente o seu coração bater ainda mais forte e questiona. Mas o que é aquilo, meu Deus do céu? Será que é o Tarvéio? Não pode ser. Meu pai amado é o Zé. O meu Zé. É o Zé Leôncio. De repente, Filó pisca os olhos e percebe que ele sumiu. Com toda a pressa do mundo, a mulher entra correndo na fazenda. Encontra todos juntos e grita. Eu vi o velho. É o Zé. É o meu Zé Leôncio. É o velho do rio. Eu vi ele. Todos em volta ficam confusos e Tadeu questiona. Que conversa é essa, mãe? Filó diz. Não é conversa nenhuma. Eu sei o que eu vi. Jove pede. Explica isso direito, Filó. Atordoada, ela fala. Mas eu não sei explicar, Juventino. Eu só sei que eu tava andando. Quando de repente eu olhei pro horizonte e vi ele. Ele tava com uma capa, um chapéu véio e um cajado nas mãos. O meu Zé tá vivo. Tadeu pensa um pouco e fala. Larga a mão desses negócios. Jove também pensa um pouco e diz. Até que faz sentido um negócio desses. Já que o velho do rio era o pai do meu pai. Tadeu retruca. Não faz sentido nenhum, Juventino. O pai não tá mais vivo. Filó pergunta. Então como você me explica o que eu vi? Tadeu responde. Eu sei lá. Mas se o pai virou o mesmo véio. O que tem dentro do caixão? Jove fala. Só tem um jeito da gente descobrir. Abrindo o caixão dele. Nervoso, Tadeu questiona. É impressão minha? Ou você tá querendo abrir o caixão do pai? Jove responde. Ué, Tadeu. Esse é o único jeito da gente descobrir se ele tá lá dentro ou não. Tadeu avisa. Mas você sabe que é farta de respeito mexer com essas coisas. Não sabe? José Lucas aparece e fala. O Juventino tem razão. Só Filó viu mesmo o pai. Nós precisamos descobrir o que tem dentro daquele caixão. Não é? Filó pede. Então vamos, minha gente. Vamos porque o meu coração tá aperreado por demais com essa história. Eu não vou conseguir sossegar enquanto eu não descobrir o que tem lá dentro. Porque o Zé Leôncio não pode ser. Eu vi ele. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vi o pai dos seis. Jove fala. A gente acredita em você, Filó. Vamos, gente. Eu vou na frente e vocês me ajudam a puxar o caixão. Filó diz. Minha Nossa Senhora. Eu nunca pensei que eu fosse fazer uma coisa dessas em toda a minha vida. Mas o Juventino tem razão. Esse é o único jeito que a gente tem. Rapidamente, Filó e os filhos de José Leôncio vão até o caixão dele. Pra descobrir o que tem dentro. Não demora muito até que eles encontram o local em que José Leôncio estaria descansando eternamente. Antes de abrir, Jove respira fundo, encara sua família e pergunta. Vocês estão preparados pra ver o que tem dentro? Filó responde. Eu nunca vou estar preparada pra uma coisa dessa, Juventino. Mas nós precisa fazer isso. Jove, Tadeu e José Lucas se preparam para abrir. Os três forçam a tampa e Jove fala. Não quero abrir. Parece que tá trancado por dentro. Tadeu usa toda a sua força e questiona. Mas por que não tá abrindo? José Lucas responde. Parece em pé que alguma coisa dentro tá impedindo nós de abrir. É como se estivessem segurando a tampa por dentro. Nesse momento, o coração de Filó aperta mais ainda. E a mulher tem um dos piores pressentimentos que já teve em toda a sua vida. Preocupado, Tadeu nota o jeito dela e pergunta. A senhora tá passando mal? Filó responde. Eu não sei explicar, meu filho. Não sei. Eu nunca senti um negócio como esse em toda a minha vida. É como se fosse um mau pressentimento mesmo. Como se alguma coisa muito grave tivesse aí dentro. Zé Lucas fala. Isso deve de ser só nervosismo, Filó. Não tá sendo fácil pra ninguém aqui ter que abrir o caixão do pai. Filó retruca. Não, Zé Lucas. Isso é muito mais forte do que só um nervosismo. É um aviso mesmo. Jove comenta. Bom, então agora nós temos mais um motivo pra abrir esse caixão. Tadeu questiona. Nós vamos abrir como se tem alguma coisa forçando por dentro. Jove responde. Nós três temos que puxar a tampa ao mesmo tempo. E com toda a força que a gente tem. Só assim esse negócio vai abrir. Zé Lucas diz. Então vamos. Conta até três e aí a gente abre. Com as mãos no coração, Filó começa a rezar. Zé Lucas, Joventino e Tadeu usam toda a força que tem. E conseguem puxar a tampa do caixão pra cima. Com ele aberto, todos em volta se aproximam pra ver o que tem dentro. Ao colocar os olhos, Filó passa mais mal ainda. E diz. Não pode ser uma coisa dessas. Não tem como. Isso só pode ser um pesadelo. O pior pesadelo que eu já tive na minha vida. Tadeu arregala os olhos e questiona. Mas o que é isso? O que fizeram com o corpo do nosso pai? O que é esse negócio dentro do caixão? Zé Lucas responde. Isso daí é restos de sucuri. Tadeu pergunta. Mas onde que tá o corpo do pai? Isso não faz sentido nenhum. Jove fala. Eu concordo com você, Tadeu. Não faz sentido. Alguma sucuri trocou de restos aí dentro. Será que foi o véio? O nosso avô? Tadeu responde. Tadeu responde. Eu sei lá. Ainda em choque, Filó olha atentamente e questiona. O que é aquilo embaixo dos restos da sucuri? Zé Lucas coloca as mãos e tira uma chave de dentro. Todos ficam ainda mais confusos e Jove questiona. Ué, uma chave? Mas o que será que ela abre? Tadeu pergunta. Mas por que tem uma chave dentro do caixão do pai? Quem foi que colocou esse negócio aí? Jove responde. Não sei. Também não sei como o resto da sucuri veio parar aí dentro. Filó encara a chave por alguns minutos e fala. Eu nunca vi esse trem na minha vida. Zé Lucas pergunta. Mas você não tem nenhuma ideia se ela abre alguma porta da fazenda ou algo do tipo? Antes que Filó pudesse responder, Tadeu conta. Eu conheço cada canto dessa fazenda. Fui criado aqui. Essa chave é diferente. Não é chave de porta. Mas e o corpo do pai? Onde que tá? Eu quero saber isso. Filó grita. Eu não sei, Tadeu. Eu não faço a mínima ideia. Jove pede. Gente, vamos nos concentrar. Agora a gente precisa descobrir o que essa chave abre. Se não é nenhuma porta, deve ser outra coisa. Enquanto isso, de longe, o velho do rio, agora José Leôncio, observa toda a cena. E fala. Os seis não fazem nem ideia do segredo que existe por trás dessa chave. Mas logo vocês vão descobrir. O momento tá chegando. E os seis precisam de tá preparados. Com toda a pressa do mundo, Jove, Tadeu, Zé Lucas e Filó voltam para a fazenda e mostram a todos a chave que encontraram dentro do caixão. Zefa repara no objeto e comenta. Isso daí não é uma chave comum, não. Isso daí deve de abrir qualquer coisa, menos porta. Tadeu pergunta. Você tem alguma ideia do que ela pode abrir, Zafinha? Zefa responde. Não. Muda aparece e comenta. Vai que essa chave aí abre o cofre. Todos ficam confusos na mesma hora. Sem entender nada, Jove pergunta. Cofre? Que cofre? Zé Lucas também pergunta. Nós tem algum cofre aqui na fazenda? Muda fica em silêncio e Tadeu questiona. Que conversa é essa de cofre, Muda? Desembucha de uma vez. Muda se prepara para falar quando Filó a interrompe e diz. É mesmo? Nossa, eu nem me lembrava disso. Nós tem um cofre desativado aqui na fazenda. Quando eu cheguei aqui, esse cofre já tava lá. Eu perguntei pro Zé o que tinha lá dentro, mas ele sempre me respondeu que o cofre tava desativado. Que não tinha chave e não sei o que e não sei o que lá. Muda explica. Quando eu vim trabalhar aqui, eu vi esse cofre lá no fundo de um dos galpão. Mas ele tava todo empunheirado, todo descuidado. Eu sabia que ninguém ia se lembrar da existência dele. Jove questiona. E a gente tá esperando o que pra conferir se essa chave abre mesmo o cofre? Leva a gente lá, Muda. Eu quero ver o que tem dentro. Sem perder tempo, todos vão em direção ao cofre. Filó pega a chave e se prepara para abrir. Ainda observando de longe, Zé Leôncio, como o velho do rio, diz. O momento chegou. Vocês já estão preparados. Chegou a hora. Filó respira fundo, pega toda a coragem que tem e consegue abrir o cofre usando a chave. Todos em volta ficam concentrados. Filó coloca as mãos e tira um papel de dentro. Isso daqui é a única coisa que tem dentro do cofre. Não tem mais nada além do papel. Zé Lucas pergunta. Mas o que tá escrito nele? Filó pega o papel, começa a chorar e responde. Essa daqui é a letra do Zé. Foi ele quem escreveu essa carta. Eu reconheço de longe a letra dele. Jove pergunta. E o que o meu pai escreveu? Mais emocionado ainda, Filó diz. Ele escreveu que vai estar sempre cuidando e protegendo nós. Mesmo se ele estiver longe, vai estar sempre protegendo nós tudo. Filó mostra a carta aos filhos de José Leôncio. E todos se emocionam com as palavras do rei do gado. De que cidade você tá assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Pra receber outros vídeos da novela. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando. E aí